E aí galera, beleza? No vídeo de hoje você vai entender o que é a Geografia Política e também o que é a Geopolítica. Isso mesmo, elas não são a mesma coisa, viu? Então se ajeite aí na sua cadeira, vai buscar um cafezinho porque esse vídeo tá muito legal. Bora lá! Meu nome é Paulo, professor de Geografia, bem-vindo aqui ao meu canal e sem mais delongas, vambora pro vídeo. No que se refere a Geopolítica e Geografia Política, essa imagem aí resume bem. Parece que são a mesma coisa, mas lá no fundo não são. Então quais são as principais diferenças entre elas? Antes de falarmos disso, vamos entender primeiro o que são cada uma delas individualmente, começando pela Geografia Política. Mesmo com a sua sistematização no século XIX, o termo Geografia Política já foi utilizado lá na Grécia Antiga por Aristóteles. Porém, esse termo só ganha uma sistematização oficial dentro da Geografia em 1897 por um autor chamado Friedrich Hatzel, que é um dos autores mais influentes dentro da Geografia e considerado pioneiro no que se refere ao termo Geografia Política. Hatzel apresenta o termo Geografia Política dentro de seu livro de 1897, intitulado Geografia Política, que defendia a ideia de um Estado forte, centralizador e posto acima da sociedade, onde haveria a unidade do Estado e do território, através de ligação espiritual entre habitantes, solo e Estado. Tá, mas então o que é, afinal de contas, a Geografia Política? Resumidamente, a Geografia Política é um conjunto de estudos geográficos relacionados à política, no que se refere ao território, Estado, recursos econômicos e relações de poder. Fala a verdade, isso é muito mais simples do que parece ser, né? Como eu tive muitas dificuldades para entender esse tema, eu estou trazendo esse vídeo baseado nas dificuldades que eu mesmo tive, então isso facilita na sua compreensão. Bom, já vimos o que é a Geografia Política, agora bora lá entender o que é a Geopolítica. Mas antes disso, curte aí o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que você vai estar me ajudando bastante, viu? Esse tipo de vídeo dá mais trabalho do que parece, então me ajuda aí, dá sua retribuição, beleza? Bora lá então. Bom, o que vocês têm que saber é que a Geopolítica é um subproduto da Geografia Política, ela é meio que uma visão reducionista da Geografia Política. O primeiro autor a utilizar o termo Geopolítica foi o sueco chamado Rudolf Kjelen, isso lá no começo do século XX. Sendo um subproduto da Geografia Política, a Geopolítica se apropria de parte de seus postulados gerais com o objetivo de aplicá-los na análise de situações concretas. Então, resumidamente, a gente pode dizer que a Geopolítica é a Geografia Política aplicada na prática, isso dentro de uma análise resumida, para facilitar a nossa compreensão. Fala a verdade, isso é muito mais simples do que você imaginou que seria, não é mesmo? É bem mais simples do que saber quais são as diferenças entre o Homer e o Krusty, fala a verdade. Mas para deixar isso tudo ainda mais simples de você compreender, eu vou fazer agora uma sistematização de quais são as principais diferenças entre uma e outra. Então vamos lá. A Geografia Política nada mais é do que o conjunto de ideias políticas e acadêmicas sobre as relações da Geografia com a Política e vice-versa. Já a Geopolítica nada mais é do que a formulação de teorias e estratégias voltadas à obtenção de poder sobre determinado território. Então, resumidamente, uma está mais dentro do campo teórico e a outra dentro do campo prático. Lembrando que essa é uma visão resumida de ambos os conceitos, pois o objetivo deste vídeo não é entrar lá no âmago desses conceitos, mas sim trazer uma visão sistematizada para que vocês consigam compreendê-las com exatidão. Espero que você tenha gostado do vídeo e mais do que isso, que você tenha aprendido, pois esse é o nosso principal objetivo. Se você curtiu, deixa um like aí no vídeo, deixa um comentário, fala o que você gostou, o que você também não gostou. Compartilhe o vídeo com os seus colegas, com os seus alunos, que você também vai estar me ajudando bastante com isso. Estou deixando algumas sugestões de leituras para caso vocês queiram se aprofundar ainda mais no tema. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau! Tchau!